Olá, doutor Rondó. Olha, cada vez mais que eu me aprofundo nos benefícios do vinho, eu fico surpreso com o que eu acabo descobrindo. E olha, eu vi algo em relação a desperdício de benefícios do vinho, da uva. Eu me lembro quando criança, eu comia a uva e desprezava o caroço. Quem de vocês também já não fez isso na infância? É algo, acho que, muito comum entre todos nós. Bom, você sabia que no caroço da uva há uma concentração de óleo extremamente poderosa como antioxidante? É o extrato da semente da uva, que traz uma série de benefícios importantes para a saúde. E isso nós acabamos, eventualmente, deixando de lado. Quando se produz o vinho, muitas vezes é associado no preparo, tanto as sementes quanto a casca, para que se consiga o resultado final do vinho. Bom, eu vi algo que me chamou muito a atenção, foi um estudo feito em animais, que se expôs esses animais a ambiente inóspito, agressões ambientais. E houve o quê? O pelo dos animais foi ficando grisalho. Houve perda de massa muscular, lesão hepática, renal. E depois se tirou esses animais desse ambiente inóspito e se adicionou óleo de semente de uva. E o que ocorreu depois de um tempo? Houve recuperação do pelo, do cabelo, entre aspas, que deixou de ser grisalho, recuperação de massa muscular e também uma boa melhora da parte hepática e renal. Então, isso chama muito a atenção porque os pesquisadores acreditam que isso possa ser replicado para os seres humanos. Olha, se nós formos analisar os benefícios que o óleo da semente da uva traz, esse é possivelmente um deles. Mas ele melhora a sensibilidade à insulina, ele produz glutationa, que é a principal enzima antioxidante, ele melhora a função cardíaca, melhora a função cerebral, corrige a relação de colesterol, aumentando o colesterol bom, protege o desenvolvimento de Alzheimer e estimula a longevidade. Ou seja, são fatores que não podem ser ignorados, assim como outros componentes que a gente tem visto no vinho tinto. Eu tenho falado bastante sobre esse assunto porque eu entendo que o vinho usado com prescrição, como eu sempre oriento, ou seja, com dosagem terapêutica, ele pode ser um grande aliado para a saúde. Lógico que você encontra alguns desses polifenóis em outros alimentos, mas eu aqui, no caso, estou enfatizando o vinho. E se você quiser saber mais sobre os benefícios do vinho, quer se aprofundar, aliás, eu entendo que todos nós precisamos conhecer do assunto para poder ter uma posição. E eu trago aqui para vocês um livro que eu fiz, que aborda exatamente isso, no sentido de esclarecer, para que vocês entendam o que vocês podem conseguir de benefício do vinho. E isso certamente vai enriquecer não só as suas refeições, como a sua saúde e o seu conhecimento. Por mais que você tenha sempre, toda vez que a gente abre o livro e fecha o livro, a gente já está sabendo mais do que antes, a gente já é outra pessoa. Então era isso que eu queria passar para vocês. E ainda ter interesse em adquirir o livro ou se aprofundar, entra no meu site, doutorrondol.com, e você encontra todos os canais para poder ter acesso a esse produto. Bom, se você gostou desse vídeo, clique aqui. Se quiser receber novos vídeos, clique aqui. Eu deixo um abraço, super saúde e cheers!